Olá, sou o professor Jefferson. O que você sabe sobre a história da sua cidade? Todos nós vivemos em um lugar. Esse lugar tem uma história. A história está na memória das pessoas, nos documentos que eles escrevem, como também nas construções, ruas, praças e avenidas. Ou seja, a nossa cidade também tem a sua história e seu patrimônio cultural. Vamos explorar um pouco mais este assunto? Legenda por Sônia Ruberti